Maria Teresa Horta, Poesia Reunida Mulheres de Abril Mulheres de Abril, somos mãos unidas, certeza já acesa em todas nós. Juntas formamos fileiras decididas, ninguém calará a nossa voz. Mulheres de Abril, somos mãos unidas na construção operária do país, nos ventres férteis a vontade erguida, de um Portugal que o povo quis. Mulheres de Abril, Mulheres de Abril, somos mãos unidas, a certeza vive em nós todos. Ensemble, formamos um rendimento determinado, ninguém fará alter a nossa voz. Mulheres de Abril, somos mãos unidas, na construção operária do país, nos ventres férteis a vontade de ser de Portugal que o povo quer.